Abertura Recheado Recheado De problemas É isso aí, as três versões GTA 3, GTA Vice City E GTA San Andreas Saíram com muitos problemas, tá? A primeira coisa, vamos Deixar aqui claro, a primeira coisa Os gráficos da cidade Da iluminação, tão da hora Mas, olha só o primeiro problema Que já tá aparecendo na tela, você tá vendo que tá caindo o FPS? Não é o meu vídeo que é porco Não, o vídeo tá bem feitinho aqui O negócio é que o jogo realmente Em todas as plataformas, está Com queda de FPS No seu PC mais fodão No seu Playstation 5, no seu Xbox Series X O jogo está tendo Queda de performance, então o FPS Cai nessa Em qualquer uma das versões, tá? Seja no GTA 3 Seja no Vice City, seja no San Andreas, o que, assim É um absurdo, porque são jogos lá da Era do Playstation 2, tudo bem que eles foram colocados Agora na Unreal Engine, né? Pra dar uma modificada, assim e tal Mas, é um absurdo Em um jogo que está custando 300 mangos Que acontece esse tipo de coisa, né? Outro problema que a galera tá reclamando bastante Foram aquilo que a gente até já tocou Quando eu anunciei pra vocês aqui, né? Como se o trailer Que eles disseram que ia sair Que são os gráficos dos personagens Como eu falei, os gráficos da cidade E tal, a iluminação Isso tá até bonito, né, cara? Tá legal, tá bem feitinho e tal Mas, como a gente vai ver agora Nessa cutscene que vai começar Os gráficos dos personagens estão Bem esquisitos, né? Naquele trailer inicial, eu achei Eu falei, ah, não tá lá, ganho de pôr Mas eu entendi Eu entendi porque que eles fizeram esse estilo e tal Só que quando você olha Assim, principalmente nas cutscenes Você vai ver, na gameplay eu vou dizer que até que não tá tão ruim, tá? Tem uma coisa ou outra que tá ruim na gameplay Dos gráficos Mas o problema é nas cutscenes A gente vai ver agora E é principalmente na face dos personagens E nessa poça Tá vendo essa poça de sangue? Pelo amor de Deus, né? Que que é isso? Não parece uma poça de sangue nem aqui nem na China O negócio tá horrível É, e os personagens Olha só, olha a cara do Lens Sei lá, sabe? Tá um negócio horrível, cara Tá horrível Ficou muito mal feito Parece que eles só colocaram É, é Um filtro de Photoshop, assim E quando tá É, é Em alguns pontos, assim Né? Que são as imagens que eles colocaram no trailer Você até entende Você vai falar Ah, é um estilo, não sei o que lá Mas Agora a gente vê as coisas mais em movimento É E as coisas É E outras cenas, né? Não só as cenas que eles colocaram no trailer Que foram escolhidas É Bonitamente, né? De propósito pra ser propaganda Você consegue perceber que realmente Não encaixou bem Não foi um negócio, assim, que É Se mostrou Sei lá Bonito Digamos assim É difícil que são jogos do Play 2 E não são jogos bonitos, né? Mas é o que eu tô falando Olha o gráfico Olha o gráfico dessa porra Essa cena aí Tá da hora, né, mano? Pô, legal pra cacete, né? Olha só a iluminação As árvores e tal Como que você sabe Que é o Play 2 Tá tudo meio quadrado Tá Mas você entende Só que o gráfico dos personagens A gente vai ver de novo Aqui no GTA San Andreas Em algumas outras cutscenes O negócio não tá legal, cara Tá Realmente E tá O problema é que é assim, sabe? Não é só que ele tá feio Ele tá destoando Então Você vê esse cenário Que tá da hora pra caramba Iluminação bonita e tal E daí aparece um personagem desse Junto no cenário E fica aquele Né? Fica aquele choque Você fica realmente Embasbacado E falando Meu Deus O que que aconteceu? É E é esse Esse é um dos principais problemas Também, tá? Outro problema Por exemplo Aqui no GTA San Andreas É que Não tem o multiplayer Lembra que o GTA San Andreas Tinha um modo multiplayer Que você podia ir num lugar lá E daí abria uma opção Pra você poder jogar com outra pessoa No mesmo console Lembra que eu jogava bastante Esse modo aí Quando a galera vinha aqui em casa E tal A gente se divertia bastante Foi retirado Então Esse é um jogo Que tem modos inferiores Ao modo Ao jogo do Playstation 2 Então Você fala O que mano? Por que? Porque não era um Um multiplayer Online, né? É um multiplayer local Os caras tiraram Então assim galera É É aquele negócio É Muito legal A gente ver esses jogos Que são Porra Ultra mega clássicos Sensacionais E tal Poder estar disponibilizado Dentro das plataformas E tal E ver que os caras Tentaram fazer O negócio Mas Honestamente Esses jogos Já tinham disponíveis As versões originais Do Playstation 2 Na maioria das plataformas No Play 4 tinha No PC tinha No Switch não tinha Mas tinha Sei lá Na maioria das plataformas Já tinha disponível E as modificações Que vieram Cara Tirando O gráfico Do cenário O resto Parece que piorou Tá ligado? Até os comandos Parece que deram Eu não testei Tão a fundo Assim ainda Pra saber se os comandos Pioraram tanto Assim ou não Mas A galera Tá reclamando Então tá reclamando De queda de FPS Que não tem Nas versões originais Então reclamando Dos gráficos Que estão piores Ali Dos personagens Do sangue Que tá horroroso De ter features Que estão retiradas Então assim Não vale a pena É um jogo Que ainda Espere baixar o preço Porque no momento Ele tá cheio de problema Ou pelo menos Que vem um patch aí Apesar de serem jogos Sensacionais Isso não tem como A gente contestar GTA 3 Vice City E o Santos São jogos espetaculares Mas Nessa condição No momento Essa trilogia aí Não está valendo a pena Beleza? Então era isso Essa era aqui A minha notícia de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam Se vocês tiveram experiências Aí também Com o GTA Trilogy Beleza? Então também não esquece De deixar aquele Jóia maroto Para a gente Aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também